Meninas, olha aqui o pé de jabuticaba cheinho Uma delícia o jabuticaba Olha, ele fica bem grande, mas ele está bastante alto Olha, quantas jabuticaba que tem aqui E esse pé é novinho Olha, que delícia Catada do pé, gente, olha que maravilha Hum Agora Vou mostrar para vocês O que tem aqui Olha Caixa de lixia Olha o pé dele Pé de mexeriquinha Pé de bananeira A vista aqui é linda Almirão do mato Que eu vou colher um pouco Bom Para fazer uma saladinha É muito bom Esse almeirão aqui É aquele Almeirão é Do mato Gente, esse almeirão aqui Ele tem Um leitinho que solta Mas não é nada demais Tamanho do pezinho de pimenta Cheio de pimenta Olha Tem bastante pé Plantado Eu amo Catar isso aqui Para fazer Salada Tem do outro Também ali Olha Olha aqui Que lindo Vou catar um pouco Também desse Almeirão é Tudo de bom Aqui Tem época Que não dá Daí você Precisa comprar Olha Almeirãozinho Com Limãozinho Muito bom Agora Eu quero mostrar Para vocês Eu ponho aqui Que depois eu pego Aí eu ponho na sacola O que é que tem aqui Tá bom Agora aqui Tem um pé de orquídea Aqui Olha Olha o cacho Da orquídea Vou mostrar Para vocês Aqui Olha Essa jaca aqui Ela é doce Que parece açúcar Gente Olha Olha que coisa linda Olha A penca Que tem de jaca O pé Tá lotado Tá bom A jaca É tudo de bom Olha Elas estão verdes ainda Tem umas pequenas Que ainda não cresceram Se gostou Vai dando um like Tá bom Eu continuo aqui Catando O almeirão Almeirãozinho Do pé Fresquinho Né gente Muito bom Né Eles dão As folhas Bem larga Tem gente Que não gosta De almeirão Né Ah Mas eu gosto Não deixo faltar não Quanto mais amargo Mais melhor Ele é Então eu vou pôr na sacola E já volto Ó O almeirão O almeirão Quando fica velho Ele faz isso aqui Ele solta os pendão E solta As sementes Aí soltando as sementes Ele brota Né No pé De novo Na terra Aliás Brota o outro pezinho Olha Esse daqui É Pitaia Que tá enrolando Aqui nesse Tronco Aqui Pitaia Mentruz Vocês sabem Que o mentruz É muito bom Né Menina Você que gostou Vai dando like Aí pra mim Tem pé Ah Deixa eu mostrar um pé De uma coisa Pra vocês verem Ó Isso aqui Parece bananeira Isso aqui Não é bananeira É açafrão A açafrão Que tem plantado aqui Tem mais pé Espalhado Por aí A açafrão Agora eu vou Aqui outro pezinho De açafrão Olha E mais ele aqui Tem pé de limão Aqui De dois tipos Agora eu vou subir Tá bom Nessa escada aqui E eu vou Aqui outro pé De lixia E Você que gostou Vai curtir Você que gostou Gente Comenta aí pra mim Comenta aí no vídeo Beleza E fui Beijo Tchau 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 Tchau